E uma nova foto registrada em Marte, acendeu um acalorado debate nas redes sociais. Será que existe um portal construído por uma civilização alienígena no planeta vermelho? Pois é, vejam as imagens e tirem as suas conclusões. Marte sempre gerou muita curiosidade e uma nova foto deixou vários internautas bem intrigados. A imagem mostra uma espécie de porta em meio às rochas. A fotografia foi tirada pela Mast Camera a bordo do rover Curiosity no último dia 7 de maio. A imagem deixa aparente um buraco com a formação perfeita de uma porta, que alguns especularam ser um portal para alienígenas, ou a entrada para um túnel que leva até o centro de Marte. Mas provavelmente o buraco se trata apenas do resultado de algum tipo de tensão entre as rochas, como em um terremoto. Um dos famosos enganos sobre imagens de rover apontou que havia uma espécie de cabana na Lua, que, na verdade, era apenas uma rocha fotografada de longe, que tinha o aspecto de uma cabana alienígena. Ainda falando sobre Marte, o rover chinês Zhurong, que já está por lá há um ano, forneceu dados para uma descoberta que pode mudar tudo o que os pesquisadores imaginavam sobre a existência de água no planeta vermelho. Um estudo feito por pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências apontava evidências de que a água estava presente em Marte mais recentemente do que se pensava. Pesquisas anteriores sugerem que partes da superfície marciana estavam cobertas de água até aproximadamente 3 bilhões de anos atrás. O tempo desde que a água secou em Marte, tornando o planeta esse deserto árido e gelado que é hoje, é conhecido como o período amazônico. Os pesquisadores compararam as assinaturas encontradas nas rochas de Marte com rochas da Terra, descobrindo que algumas são minerais hidratados e não secos. Ainda que não se tenha chegado à conclusão de por quanto tempo mais a água resistiu no planeta, diante dessas informações, os cientistas têm a certeza de que o período amazônico chegou muito depois do que se acreditava até agora. E esta quinta-feira, dia 12 de maio, se tornou um dia histórico para a astronomia. Foi divulgada pela primeira vez uma imagem do buraco negro supermassivo central da nossa galáxia, chamado Sagittarius A. A descoberta foi feita pelo Event Horizon Telescope, o EHT. O buraco negro Sagittarius A está a uma distância de mais de 25 mil anos-luz da Terra. Portanto, embora seja o objeto mais poderoso de toda a Via Láctea, captar uma imagem dele é uma tarefa complicada. Por isso, essa descoberta é única na história das observações astronômicas. Mais de 300 pessoas estiveram envolvidas no estudo liderado pela equipe do EHT, uma rede de radiotelescópios e observatórios espalhados ao redor do mundo, em parceria com o Observatório Europeu do Sul. Todos os detalhes sobre esse estudo histórico estão, é claro, no olhardigital.com.br. Então, depois do boletim, acessem.